Os queridos amigos e irmãos, as leituras deste sexto domingo da Páscoa são de uma profunda beleza que nós, ou que eu, poderia falar 45 minutos, uma hora, mas acredito que a vossa paciência não dê para tanto. Mas não posso passar sem falar pelo menos da primeira leitura e de resumir um pouco a segunda leitura e o Evangelho. A primeira leitura, o capítulo décimo dos Atos dos Apóstolos, em que nós vemos aqui três frases de Pedro que nos dão a entender o que significa viver em Igreja e verdadeiramente o acolhimento na Igreja. Uma Igreja que acolhe, uma Igreja que integra e não uma Igreja que exclui ou que coloca de lado ou reservas a alguém. Vamos passar brevemente pelas três frases de Pedro. A primeira é quando ele chega à casa de Cornélio. Pedro, aquele a quem Jesus disse, tu és Pedro e soubesta pedra edificarei a minha Igreja. Com alguma naturalidade, Cornélio tem esta tendência de se ajoalhar diante de Pedro, prostrar-se. A expressão nos Atos dos Apóstolos, prostrou-se diante de Pedro. A prostração, o ajoalhar-se, na Bíblia é só a Deus. Nenhum ser humano tem direito a essa reverência. Mas Cornélio, tratando-se de quem se tratava, achava que devia ter essa diferença para com Pedro e ajoalha-se diante dele. E Pedro tem esta frase para Cornélio, levanta-te, que eu também sou um simples homem. E isto mostra o que é que nós devemos ser na Igreja. Simples cristãos. O Papa Francisco tem tido uma coerência, além de uma grande coerência, tem sempre avisado muito a encontros de padres, de seminaristas, de religiosos, para que tenham um grande cuidado com os carreirismos, com a vaidade dos títulos. usar a Igreja para ser alguém. E isto é mesmo corrosivo. O Papa, algumas vezes, até diz que este é o maior cancro da Igreja. É este carreirismo, esta escalada, para ser alguém, para ter um título, para mandar. Pedro, desde o início, soube pôr-se no seu lugar. Levanta-te, porque eu sou uma pessoa como tu, não sou mais do que tu. O pior que podemos trazer do mundo para a Igreja é exatamente achar-se mais do que os outros, melhor do que os outros, acima dos outros. Valemos um título. Somos um título. Como ainda está fresco, conto um episódio que aconteceu quando estive internado. Uma das coisas que nos perguntam quando chegamos é como é que nós queremos ser tratados. O meu nome é José Filipe, eles tratavam-me sempre por José. E disse, olha, gostava que me chamassem por Filipe. Por Filipe. Ah, que o seu primeiro nome é José. Mas também se quiserem tratar por José, podem tratar por José. Não há problema. Então passaram-me a tratar por Sr. Filipe. Era o Sr. Filipe. Olá Sr. Filipe, boa noite Sr. Filipe, olá Sr. Filipe. Depois a senhora que tratava das refeições, mais velha que eu, uma semana, descobriu a minha data de nascimento e disse, olha, desculpe lá, mas eu a partir de hoje não lhe vou chamar de Sr. Filipe. Eu sou mais velha do que você, portanto vamos chamar-vos só de Filipe. Assim, boa, tratemos-nos só de Filipe. Muito bem. Depois começou-se a perceber que eu era padre. E um enfermeiro perguntou-me se eu não gostaria de ser chamado de padre Filipe. E eu disse, olha, não, não faço questão em ser chamado de padre Filipe porque isso não vai aliviar o diagnóstico nem apressar o tratamento. Portanto, também não é, não traz benefício nenhum. Portanto, eu gosto de continuar a ser chamado de Filipe. Depois entrou uma enfermeira mais velhota, velhota no sentido que já em final de carreira, e mal entrou no quarto e disse, olá, Sr. Padre, boa noite. E eu disse, bem, não é obrigatório chamar-me por Sr. Padre, basta chamar-me por Filipe. Ah, eu sou das antigas. Se é padre, eu chamo-me Sr. Padre. Portanto, vamos dizer, chamo-me Sr. Padre. Mais à frente, um enfermeiro a tratar-me por Sr. Filipe e depois diz-me assim, sabe, nós encontramos aqui pessoas que exigem ser tratadas pelo título. Por doutores, por professores, por engenheiros. E eu dizia-lhe, eu não compreendo. Nós aqui, numa atitude desgraçada, quase não nos levantamos de uma cama, sem cabelo, e ainda exigirmos que nos tratem por doutores, por médicos, por enfermeiros, por Sr. Doutor e por professor doutor. E, finalmente, um dos enfermeiros últimos, assim mais despachado, quase da minha idade, perguntou-me se nos podíamos tratar por tu. E eu disse, claro que sim, podemos nos tratar por tu, não há problema nenhum. Ah, é que sim, sinto-me mais à vontade. E começámos a tratar por tu. Mas depois a curiosidade falou mais alto. Ele foi à internet procurar quem era este padre, o Filipe. E descobriu que eu tinha redes sociais, o YouTube, e começou a ouvir algumas coisas. Então, no dia a seguir, entra e diz-lhe, olá Frei, bom dia. E eu disse-lhe, aí está o título que eu mais gosto. Frei. Porque Frei significa irmão. A gente diz, Frei, o Frei, o Frei, não é título nenhum, é condição. Somos irmãos uns dos outros. Na segunda-feira passada, quando fui à consulta, para ver como é que estava isto tudo, depois pedi para voltar à unidade, para falar a quem lá estivesse que eu conhecesse. E esse enfermeiro, que me tratou por Frei, apresentou-me aos outros enfermeiros que não me conheciam a dizer, este é o Frei Filipe, que esteve aqui internado no quarto 4. Isto tudo para dizer o quê? O que é que nos valem os títulos? Para quê? Será que não temos humildade suficiente para percebermos, às vezes, o ridículo em que passamos, a exigirmos sermos tratados por doutores, professores doutores, excelentíssimos senhores? O que é que isso acrescenta? E o Pedro dá-nos aqui uma grande lição de humildade. Não é por acaso que nos últimos papas, dos muitos títulos que têm, o último que nunca desaparece é Servo dos Servos de Deus. Criado dos Criados. O que está ao serviço daqueles que prestam serviço. Levanta-te, que eu também sou um simples homem. Cuidado com os carreirismos. Cuidado com a vaidade dos títulos. Porque é o pior do mundo que nós podemos trazer para a igreja. Depois a segunda frase de Pedro. Na verdade, eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas. Esta é uma conversão de Pedro. Porque Pedro está aqui com um problema nas mãos. Há judeus que acreditam em Jesus e que passam para cristãos. Naturalmente. Mas há gente que não é do povo judeu e que se quer aproximar de Jesus. E que estavam em casa de Cornélio. O que fazer com isto? O que fazer com esta gente? Entra? Não entra? Tem que entrar pelo judaísmo? Para ser cristão é preciso fazer-se primeiro judeu? Havia uns que diziam que sim. Paulo e Bernabé vão dizer que não. E este é um ponto de chegada no momento de conversão em casa de Cornélio. Porque Cornélio não era cristão. Cornélio era temente a Deus. Era judeu. Era respeitado pelos judeus. Mas depois de ter uma visão. Leiam o capítulo décimo dos Atos dos Apóstolos. Vale a pena ler para percebermos esta passagem. E chegamos aqui. Deus não faz exceção de pessoas. Pedro, quando entra em casa daquele homem, Cornélio, que não era cristão, mas que teve a intuição de chamá-lo à sua casa para ouvir o que ele tinha a dizer. Pedro, quando vê aquela gente toda convidada de Cornélio, que temiam a Deus, que queriam aderir à mensagem de Jesus, mas não sabiam muito bem como fazer, Pedro aí desbloqueia. e diz, não, Deus não faz exceção de pessoas e mora no coração daqueles que o procuram. E esta é outra pergunta que nós temos que fazer em igreja. Se Deus não faz exceção de pessoas, quem sou eu? Quem és tu para o fazer? Quem é que na igreja está autorizado ou mandatado por Cristo para dizer tu sim, tu não, tu sim, mas ninguém. Deus gosta de todos os que fazem o bem. Deus gosta de todos os que se dedicam à transformação positiva do mundo. Nós não podemos proibir Deus de gostar do outro porque eu acho que o outro não é digno. Grande hipocrisia será a nossa se por um lado viemos aqui bater com a mão no peito a dizer que somos pecadores e depois andamos a apontar o dedo à vida dos outros, fazendo-lhes ver, direta ou indiretamente, que não são dignas de Deus. Deus não gosta, certamente, das nossas más ações. Deus não gosta do nosso anonimato como cristãos, de sermos e não parecermos. Deus não gosta das nossas omissões na prática do bem. mas porque Ele é amor, nunca deixará de nos amar e de viver em nós. Nós podemos não viver em Deus, mas Deus nunca deixará de viver em nós. Terceira palavra de Pedro. Poderá alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós? E mais uma vez vemos como o Espírito Santo troca as voltas. os que são mais velhos como eu ou mais velhos aprendemos por ordem os sete sacramentos. Primeiro, o batismo. Segundo, confirmação ao crisma. Terceiro, a Eucaristia. Pois aqui, o Espírito Santo trocou as voltas. Crismou-os antes de serem batizados. Crismou-os antes de serem batizados. E o Espírito Santo não desceu sobre todos. Desceu sobre os gentios. desceu sobre aqueles sobre os quais se tinha dúvida se podiam ou não. E isto é para confirmar aquilo que Pedro mudou na sua consciência e no que estava a dizer. Vê que o Espírito Santo desce sobre os pagãos, desce sobre os gentios. E mais uma vez, mais uma vez, vale a pena dizermos e termos a certeza disto. Nós não mandamos no Espírito Santo. Nós não somos donos do Espírito Santo. Nós só podemos pedir-lhe que entre na nossa vida ou na vida dos outros. Nunca o poderemos impedir que entre na vida dos outros. Nunca poderemos impedir o Espírito Santo de entrar onde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Certamente, muitos de nós nos lembramos daquele ano em que o Padre Tolentino fez o retiro ao Papa Francisco e à Cúria e em que no final o Papa, numas palavras de agradecimento ao Padre Tolentino, disse-lhe obrigado por nos fazer lembrar que não podemos ter o Espírito Santo fechado numa gaiola. E há cristãos que acham isto, que o Espírito Santo só pode agir onde eles querem e como eles querem. Não! É a coisa mais errada. O Espírito Santo nunca o poderemos fechar. Nunca poderemos dizer Ele não entra ali. porque como entrou na casa do Cornélio, pode entrar no coração de qualquer pessoa que ame a Deus. Temos ainda que falar da segunda leitura e do Evangelho. Não contaram, mas eu contei. Na segunda leitura e no Evangelho, a palavra amor e amar aparece 17 vezes. Amor, amar, amor, amar, 17 vezes. Com insistência. Porquê? Porque estamos neste mundo para amar e ser amados. No entanto, o nosso amor, o amor cristão, é mais do que o amor humano. Por mais válido que o amor humano seja e é, o amor cristão é diferente, distingue-se do amor humano. Há pouco, ali na feira do livro, antes de abrir, passei ali na feira e vi uns livros, abri o livro ao acaso e encontrei esta frase. Na vida do cristão, só uma tristeza existe, a tristeza de não saber amar. E esta é mesmo uma tristeza. Um cristão que não saiba amar é uma tristeza. É muito triste que um cristão não consiga amar. Vive completamente ao lado do que Deus quer e manda. Então, o que é que se diferencia o amor cristão do amor puramente humano? É a segunda leitura e o Evangelho que nos dão essas frases. Também são três. Primeiro, o amor vem de Deus. O amor cristão não é um cultivo humano. A gente gosta deste, gosta daquele, gosta da mulher, gosta do marido, gosta daqui, gosta dali, gosta do pai, gosta do filho. É um amor humano. Mas nós temos que perceber que este amor humano tem uma fonte mais profunda e mais rica que é o amor de Deus. é o amor de Deus a fonte do meu amor. Vou citar em cada frase três frases de Santo Agostinho. O Frém Geraldo é especialista em Santo Agostinho, está a fazer uma tese descomunal em Santo Agostinho. Até já traduz diretamente o latim para o português. Vou usar aqui três frases de Santo Agostinho que complementam isto. O amor vem de Deus. Diz Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. porque o amor de Deus não tem medida. Não podemos dizer amei tudo. Ai, já amei muito. Não. Estamos a falar de um amor humano. Nunca amaste até ao fim porque a medida do amor é amar sem medida. segunda ideia que diferencia o amor divino do amor humano é que Deus amou-nos primeiro. Deus amou-nos primeiro. Nós fomos conquistados pelo amor de Deus. Às vezes demora anos e décadas da nossa vida a percebermos isto. Não fomos nós que amamos a Deus. Não fomos nós que decidimos amarmos a Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. E aqui outra frase de Santo Agostinho que dizia aos que eram batizados antes de tu desejares a Deus já Deus te desejava. O prémio não é nosso. O mérito não é nosso. É sempre de Deus. Está-se a perder na nossa sociedade a expressão graças a Deus. Porque achamos que é tudo graças a nós. Se nós amamos é graças a Deus. Porque Deus nos amou primeiro. e depois a última frase que é o testamento de Jesus antes de morrer amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esta é a diferença entre o amor humano e o amor divino. É que eu não te amo e tu não me amas porque gosto de ti porque me fazes bem porque estou apaixonado. Eu amo-te porque Jesus te ama e amo-te porque Jesus me ama. e é este amor não meu não limitado de mim por ti mas o amor de Jesus que é ilimitado de ti por mim e de mim por ti. E aqui também Santo Agostinho nos ilumina. Devemos amar o próximo ou porque ele é bom ou para que se torne bom. O amor é como a fogueira quanto mais arde mais queima. fomos criados para o amor e a nossa missão do mundo como digo é amar-nos e sermos amados. Vamos pedir à luz destas leituras de hoje pela nossa igreja para que ela se torne acolhedora para que acabemos com os rótulos com os títulos que só afastam não aproximam ninguém. Vamos pedir por cada um de nós para que sejamos humildes na igreja. Se ocupamos um cargo na igreja ou fora dela que isso seja tido como uma responsabilidade e não como um título. E vamos pedir por todos os cristãos para que acendam a fogueira do amor para que o amor não seja uma teoria não seja um propósito mas seja esta fonte que vem de Deus que entra em nós e que passa sobre nós para que possamos amar toda a gente com o amor de Jesus Cristo. Que assim seja. Tchau.